Estão abertas as inscrições para o curso Desperte o Poder do Seu Subconsciente. E se você quer destravar a abundância, a prosperidade na sua vida, é só clicar no botão que você vai encontrar aqui em cima ou aqui embaixo e garantir agora a sua vaga no curso. O importante é que as vagas são limitadas e as inscrições vão encerrar em breve. Então vai lá, clica no botão que eu te vejo no curso. Desperte o Poder do Seu Subconsciente